Oi galera, hoje eu quero convidar vocês para um lugar secreto Pois tudo o que eu mais quero No meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Um lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Eu confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Quero ver Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero É te ver Tua majestade é real Tudo o que eu mais quero É te ver Vem ver com a tua glória É te ver Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero É te ver Me envolva com a tua glória É te ver Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero É te ver E voa com a tua glória É poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro O lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Espero que vocês tenham um lindo dia É o nosso desejo É isso aí Vá para um lugar secreto Mas não esqueça dele Vá comigo Beijo Tchau 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 Tchau